Oração do profeta Bacuque sob a forma de canto Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos No meio dos anos a notifica A notifica Que a Tua presença encha os nossos corações E que a Tua glória se manifeste em nós Aviva, Senhor, e caia o fogo do céu Em nome de Jesus, amém Onde me esconderei do Seu amor Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, Suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço Tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Adorador de verdade não precisa de máscaras Que hoje, ao arrancar as nossas máscaras Nós estejamos profetizando milhares e milhares de vidas Que virão a cidade de refúgio pelo desejo de arrancar as suas máscaras Que virão a Jesus pelo desejo de viver em uma vida de verdade Só existe a Barabó se for de verdade Arrota as suas máscaras em nome de Jesus Arrota as suas maiscaras Amém 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 E me explica em verdade Onde está o seu coração? Onde está o seu altar? E guarda o que tens Para o digno reivindicar Ação dos céus e reivindicar Onde está o seu altar? 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 Foi um dia de que me costas Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio o céu e o som Como de um vento imperturoso Que encheu-se na casa de um saco assentado E foram vítimas por eles, limpas e partidas Como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles E todos foram cheios, 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 cheios Cheios, 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 cheios Cheios, 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 cheios Cheios, cheios, cheios Cheios, cheios 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 Nós vamos dar a Ti nossos pensamentos Nós vamos dar a Ti Senhor Dos nossos sonhos neste lugar E toda glória a Ti Cristo Deus poderoso Seja adorado, seja louvado Tu és querido neste lugar Tu és maravilhoso E toda glória e toda honra Será sempre baratina Aplauda, Senhor Jesus Aplauda 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 Reconheça Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, que a Palavra de Deus é digna de total e completa aceitação, que a Igreja do Senhor Jesus foi estabelecida por Ele nesta terra, o mundo mediante a sua confissão pública de fé. Nós te batizamos em nome do Pai, o Senhor Deus te abençoe. Reconheça Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, que a Palavra de Deus é digna de total e completa Na Tua presença eu posso entrar, hoje sou livre para Te adorar. A gente pode dizer que cada ano é diferente, cada ano tem a sua porção, a sua unção específica. É óbvio que cada ano a gente vai sair do retiro de carnaval, do refúgio de carnaval, dizendo a mesma coisa, foi o melhor retiro de todos. O ano passado a gente disse isso, ano retrasado. Ano que vem nós vamos ouvir. O que Deus quer, o que Deus quer é que a gente viva esse avivamento de uma forma genuína, real. Eu posso dizer a mesma coisa, eu posso falar nas minhas palavras. A cada momento que eu convivo com essa galera de refúgio, eu fico mais impressionada, como Deus tem levantado um povo unido, um povo disposto. Assim, não tenho palavras, eu estou maravilhada com tudo o que aconteceu aqui, com cada detalhe, desde os alojamentos até o culto, a cantina, a cozinha. Então, assim, é um povo que já está vivendo o alojamento, é um povo que já é avivado em si, em tudo o que faz. E é isso que eu vejo, eu estou simplesmente maravilhada, mais uma vez, e eu já estou assim ansiosa para saber o que Deus está fazendo em mim. Eu posso dizer, eu sei, Jesus, Jesus, que és meu, que és meu, que és meu, que és meu. Eu posso dizer... Só pra Jesus, que tem glória a Deus. Só pra Jesus, que tem aleluia. Essa é a melhor hora que você vai lá. Essa é a melhor hora que você vai lá. É a melhor hora que você vai lá.